Hoje eu trago quatro códigos secretos aqui para seu smartphone Samsung, ok? Você precisa muito saber esses códigos porque são informações também muito relevantes, muito importantes. E o primeiro código é, você vai vir aqui no seu telefone, aí você vai digitar Arteirístico, jogo da velha, 06, jogo da velha. Pronto, aqui vai abrir para você esse menu. O que é isso aqui? Isso aqui nada, nada menos é do que o número de e-mail seu. Isso aqui serve para quê? Sim, caso você perder seu smartphone, através desses números tem como você rastrear seu celular. Então isso aqui é muito importante, é por isso que vai estar tampando aí a informação. Isso aqui é muito importante. Você precisa muito saber desse código, beleza? Para você saber desses números. Esse foi o primeiro código. Esse próximo código aqui vai mostrar para você aí o número aí da versão do seu software, do seu smartphone, ok? Você vai acessar aqui e vai colocar Arteirístico, jogo da velha, 1, 2, 3, 4, jogo da velha. Vai abrir para você aqui, ó, essas informações. Então essa aqui é a versão, esse aqui é o modelo. Então nesse código você consegue aí saber as versões do seu smartphone, ok? Esse foi aí o segundo código. E esse próximo código aqui, ele vai mostrar para você as informações da sua rede. Por exemplo, como Wi-Fi, dados móveis. Então para estar clicando, para estar entrando nesse código, você acessa aí e coloca Arteirístico, jogo da velha, 0, 0, 1, 1, jogo da velha. Vai abrir para você aqui esse modelo. Se você clicar aqui nos três pontinhos, e você clicar aqui no Wi-Fi, vai te dar aí as informações da sua rede Wi-Fi, ok? Esse aí foi o terceiro código. E esse próximo código aqui, você pode aí apagar o cache com ele. Todo cache que o seu smartphone tem armazenado, você pode apagar com ele. E esse código é, você acessa e aqui coloca Arteirístico, jogo da velha, 9, 9, 0, 0, jogo da velha. Ao você digitar esse código, vai vir aqui, ó, aí você, a opção que você apaga o cache é essa aqui, ó, Delete Dumped Logged. É esse nome aqui, que eu não sei pronunciar em inglês, mas esse nome. Ao você clicar em cima, todo o cache do seu smartphone será apagado. Bacana, né? Esse código aqui é o último código, beleza? E é o seguinte, não aconselho você mexer nas funções que vai aparecer, porque isso aqui é somente para você conhecer o código, beleza? Quem pode mexer com isso aqui é alguma pessoa que pode consertar seu telefone no futuro, ele pode precisar disso aqui. E o código é, Arteirístico, jogo da velha, 0, 8, 0, 8, jogo da velha. Vai abrir para você essas informações, não mexe em nada, isso aqui é mesmo somente para você conhecer que existe também esse código secreto. Esse foi o último código secreto nesse vídeo. Olha, vou estar finalizando o vídeo aqui, comenta aí o que você achou desses códigos, comenta aí se você já conhecia algum, comenta aí o que você acha. Eu finalizo o vídeo aqui. E aí Obrigado.